Está na hora de você comprar o seu carro, trocar de carro e seu novo automóvel está aqui na Jô de Véu. Aqui você encontra várias marcas de carros seminovos, mas também todas as marcas de carros zero quilômetro. E olha só que bacana, além de todas as opções, aqui todos os carros são periciados, muito bacana isso. Você encontra também aqui as melhores taxas do mercado e presta atenção na promoção do mês de outubro. Comprando um carro no mês de outubro, a primeira parcela é só para janeiro de 2023. E se você ainda não conhece a loja, eu te faço esse convite. Venha conhecer a loja e conhecer também a parte premium da loja. Olha só essas imagens, esses carros que você encontra aqui na parte premium. São algumas das opções que a gente está te mostrando hoje, mas tem muito mais. Você encontra aqui Mustangs, Audis, Range Rover, BMW, Mini Cooper e muito mais. Mas se você tem um sonho de algum carro especial importado, eles vão atrás desse carro e trazem ele para você. Nós estamos na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, número 106, no Jardim Miriam, aqui em Americana. Então não perca tempo. Realizar o seu sonho do carro novo ou seminovo é aqui na Jardim Miriam.